Mais informações, vamos chamar o Roberto Mota. Mota, há pouco trouxemos a informação sobre as declarações e projeções do Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, falando sobre a possibilidade de uma escalada desse conflito, ampliação dessa guerra. Algo que a gente vinha debatendo e trazendo informações. Mas quando uma figura tão importante dos Estados Unidos acaba trazendo esse tipo de informação, é uma sinalização que a gente deve ficar atento? E quais seriam as consequências caso os Estados Unidos entrassem de fato nesse conflito? Outros players, Irã e outros países e outros grupos também, terroristas e rebeldes, poderiam entrar nesse conflito? Queria trazer sua análise, por favor. As consequências seriam imprevisíveis, Daniel. Com certeza haveriam graves repercussões econômicas, políticas. Os Estados Unidos estão mandando um sinal claro. Um grupo de ataque naval da Marinha dos Estados Unidos, é um grupo de navios que inclui o porta-aviões Eisenhower, entrou no mar Mediterrâneo através do Estreito de Gibraltar. É um reforço de um recado dos Estados Unidos para os países do Oriente Médio. Nem pensem em interferir na guerra de Israel contra o Hamas. O porta-aviões Eisenhower vai se juntar a outro porta-aviões, o Gerald Ford, que já está próximo a Israel. É uma mensagem de peso. Ontem, ou hoje, eu não me lembro ao certo, Hillary Clinton, a política democrata do Partido Democrata, disse que aqueles que pedem um cessar-fogo não entendem como o Hamas opera. É outro sinal. Um líder do Hamas declarou a um jornal do Reino Unido que os terroristas ficaram surpresos com o posicionamento firme e rápido dos Estados Unidos de apoio a Israel. É muito provável que venham outras surpresas por aí.